O que determina a Lei Federal 10.671 de 2013 e 13.155 de 2015, estamos reunidos para a designação do árbitro que trabalhará na partida entre Nacional e São José em substituição ao ex-designado Geller Castro dos Santos. O árbitro designado para essa partida foi o senhor Ivan Correia Laureano. Muito obrigado e até a próxima designação.